Hoje aqui no Arte no Dique é um grande dia que está acontecendo o lançamento do Baile da Cidade, cujos recursos serão colocados para a construção de um restaurante popular. Será fundamental para o desenvolvimento dessas crianças aqui do Dique da Vila Gilda. Gostaria de convidar a Sociedade Santista para comprar os ingressos para a festa. Vai ter um grande show com o Lulu Santos, um grande baile e a causa é mais do que justa. Será dia 23 de janeiro, em comemoração aos 470 anos da nossa cidade. Nós esperamos aqui no futuro bem próximo que vocês possam vir conosco e observar o Bom Prato, que será de muita utilidade nessa região. Gostaria muito que vocês fossem abraçar essa causa, que é uma causa social e digna para o povo que mora aqui, nessa comunidade aqui, nessa região.